Boa noite, queridos ouvintes! No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz, ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa arroba aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estás nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa-se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos, pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é neste clima maravilhoso. Com esta música fantástica que damos início a mais uma edição do programa de rádio Aumbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez levando até vocês o melhor da espiritualidade. Tudo de bom que vem do astral superior, que passa por nós e que a gente de forma assim muito fraterna transmite para vocês todo final de semana, todo sábado de nove às dez da noite. E aqui ao nosso lado, os nossos queridos irmãos da família Tel, lembrando que a dona Flávia este mês ainda não está com a gente, mas mês que vem. Se Deus quiser estará, um grande beijo mãe, um grande beijo minha esposa, saúde, beijo Manu, beijo Patrícia, beijo todos em casa e meu querido irmão Alexandre Bahia aqui do meu lado também, para aquele boa noite fraterno, irmão. Boa noite Luiz, boa noite Cássia, boa noite meus queridos ouvintes, boa noite família Tel, especial para nossa mãe Flávia. É sempre uma grande satisfação estar aqui para a gente poder trocar ideias, aprender um pouquinho mais Luiz. Com certeza aprenderemos, não tem a menor dúvida disso. E agora para o seu boa noite, a nossa irmã Cássia Chaves, boa noite Cássia. Boa noite Luiz, boa noite Bahia, boa noite Cláudio, boa noite todo mundo aqui ouvindo a gente. Com certeza, e por falar no Cláudio, família Tel, Cláudio vamos falar dos aniversários da família Tel, Cadê-se, parabéns meu irmão, quem é que está aniversariando minha irmã? Cássia. Na verdade, aniversariou a Érica no dia 26, parabéns Érica. A nossa querida Érica Santos, que faz parte aqui da equipe, além da família Tel, do programa Umbanda Sem Fronteiras. Grande abraço Érica, que Oxalá te abençoe, você é uma menina muito bacana, todos nós gostamos muito de você. Minha querida irmã Cássia Chaves vai trazer para nós agora a manchete do quadro de hoje, do quadro Transformando, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Diga lá minha irmã Cássia. Vamos lá Luiz, a manchete é a seguinte, descaso de dirigente faz mais um lar ser desfeito. Já já, no programa Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323-2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Você está ouvindo o programa Umbanda Sem Fronteiras. A apresentação, Luiz Fernando Barros. No programa Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Mas, queridos irmãos, hoje, no quadro Transformando, o nosso querido ouvinte e irmão Cícero Dantas nos relata o seguinte caso. Presenciei e acompanhei quando frequentava um terreiro em que me iniciei, uma esposa aflita por não estar conseguindo se reconciliar com seu marido por problemas pessoais de relacionamento e que acabou indo procurar o dirigente do terreiro em que o próprio casal frequentava. Indiscutivelmente, ela foi na boa fé, a pedido do próprio esposo, pelo respeito que ele tinha pelo Pai no Santo, a quem considerava um dos poucos dirigentes verdadeiros que agia de acordo com o que este pregava e com o que prega na Umbanda, não é isso? Na verdade, ela já tinha um pensamento que vinha nutrindo de que seria melhor separar-se do esposo em vez de continuar tentando uma reconciliação. Devido a não estarem se reencontrando, reconciliando e esse relacionamento ter esfriado, esse pensamento estava sendo cada vez mais latente na sua imaginação. Vale ressaltar que o casal era do relacionamento pessoal do irmão dirigente há vários anos e que, obviamente, este os conhecia bem, pois frequentavam o terreiro juntos, trabalhavam juntos, entre outras questões. Só que, ao pedir o aconselhamento, a esposa disse que ouviu uma resposta do Pai no Santo de uma forma concisa e sem maior interesse, de que ele não fazia apologia sobre separação. O que quer dizer que ele não defende a separação como uma solução? Só que ele só disse isso, nada mais do que isso. Ou seja, meus irmãos, ele foi curto e grosso, sem dizer mais nada. Depois de dizer isso, virou-se as costas e foi cuidar de outros assuntos no templo. Talvez essa atitude de descaso tenha, vamos dizer assim, deixado faltar ao casal a oportunidade de uma iluminação, de esclarecimento, e é isso que nós vamos debater aqui hoje. E, ficando sem essa última ajuda, esse casal tomou a decisão de se separar definitivamente. E a gente começa aqui a nossa discussão com o nosso irmão Alexandre Bahia, com a nossa irmã Cássia Chaves, dizendo que um a zero para as trevas, mais um lar desfeito. Meu querido irmão Bahia, embora no pensamento dela já estivesse decidido, que era um pensamento recorrente, o pensamento vinha toda hora, separa, separa, separa. Isso a gente sabe que é, indiscutivelmente, o baixo astral que fica ali tentando, de uma forma ou de outra, vamos dizer assim, fazer com que a humanidade possa se distanciar dos verdadeiros valores. Não é isso? Então, eu posso também te perguntar o seguinte, quem pode afirmar que não ocorra também numa separação e em outros casos de tomadas de decisões, quando a gente tem essa influência do baixo astral, questões até mais graves, como suicídio, entre outros, vamos dizer assim, entre outras iniciativas negativas. Então, vamos chamar a atenção dos nossos irmãos que estão em casa nos ouvindo. em relação às intuições que nós recebemos, isso precisa ficar muito bem claro, que nós precisamos filtrar, nós precisamos ter atenção, porque indiscutivelmente pode acontecer de nós estarmos sendo influenciados pela baixa espiritualidade. Não é isso, Alexandre Bahia, meu irmão? Ah, isso com certeza, Luiz. Nós, como você costuma dizer isso até no nosso curso, nós somos bombardeados todos os dias, todos os momentos, pela baixa espiritualidade. Basta que a gente esteja fragilizado com algum tipo de pensamento negativo, com qualquer problema que esteja nos afligindo, e eles começam a nos bombardear mesmo para botar a gente para baixo. Então, a gente tem que estar vigiando muito bem isso aí. Com certeza, indiscutivelmente. E aí eu levanto a seguinte bola para vocês, gente. É lógico, minha irmã Cássia Chaves, que não foi esse dirigente que levou a esposa a conciliar, ou, perdão, a consolidar a sua decisão em se separar do marido. Não foi pela atitude do dirigente, mas o desinteresse desse sacerdote, a sua falta de solidariedade, fez com que essa esposa perdesse a oportunidade, talvez, de ouvir algo importante, via iluminação do alto, ou do próprio repertório do dirigente, acerca da importância da reconciliação, da resignação, do amor. Como é que você vê isso? Pois é, Luiz, eu vejo isso sim, uma questão um pouco complexa, né? De fato, a questão das influências da baixa espiritualidade, acontecem muitas vezes, mas como o Bahia falou, quando a gente abre a porta, quando a gente começa a ter pensamentos negativos e ficar nutrindo esses pensamentos negativos, aí a gente vai cada vez mais dando espaço para essas influências. influências, né? Mas quando a gente escuta uma pessoa com um problema, é muito bom a gente tentar colocar para essa pessoa, para ela ter um pouco de discernimento, tentar reequilibrar essa pessoa, inclusive nesse sentido, para que ela veja o lado bom das coisas, porque nos relacionamentos é muito difícil a gente falar das relações dos outros, né? Porque cada um sabe dos seus sentimentos e aquela história entre um casal, então cada um sabe como é que as coisas funcionam. A gente falou no outro programa da questão do amor fraterno inicialmente, então às vezes a gente, quando o relacionamento começa por um caminho torto, aí a coisa fica mais difícil ainda, né? Mas a palavra que a gente pode oferecer para uma pessoa que está passando por um momento difícil de desequilíbrio, né? Num relacionamento, isso gera para ela um desequilíbrio emocional, é muito importante, porque a gente tem que tentar, na verdade, não é dar conselho, falar para a pessoa, faça isso ou faça aquilo, mas abrir os olhos dessa pessoa, para ela olhar para ela mesma, ter um pouco de equilíbrio e discernir, né? Porque o equilíbrio, ele traz um discernimento. O que ela quer realmente, como as coisas são, ponderar os prós e contras diante da situação na hora de fazer uma escolha, né? Quais são os prós e contras de se fazer uma determinada escolha e o que a pessoa realmente quer, se aquilo faz bem a ela, se não tem como recuperar, né? Às vezes um relacionamento está passando por um momento difícil e N coisas podem influenciar, né? A vida é muito complexa, a vida é agitada, às vezes as pessoas se distanciam por conta de trabalho, né? Cada um vai cuidar da sua vida, do seu trabalho, tem uma vida atribulada e quando vê, está cada um para um lado. Então, assim, é muito importante, né? E, no caso aí, né? É levantado, que tipo de palavra esse dirigente colocou para essa pessoa, né? O descaso, de repente, com esse momento dela, né? Sem dúvida. Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? De uma palavra amiga, não é falar o que a pessoa quer ouvir, é você tentar botar a pessoa no centro dela, né? Com certeza. Eu vejo dessa maneira. E dentro dessa realidade que a nossa irmã Cássia falou, Bahia, será que devida a falta de um interesse maior, verdadeiro, de ajuda solidária e fraterna, né? Porque uma irmã de doutrina e frequentadora do terreno, do terreiro, estendeu a mão ao dirigente para ser aconselhada, segundo as verdades celestes, né? E o conhecimento superior daquele que dirige a casa, né? E, em vez de dar a mão e puxá-la para cima, o dirigente, claro que eu penso sem qualquer má fé, né? Mas ele, por causa desse desinteresse, acabou empurrando-a precipício abaixo. Como é que você viu isso, Bahia? É, Luiz, cada vez mais a gente está percebendo que há uma necessidade de um preparo, de um dirigente dirigir uma casa, né? Na verdade, ele não está administrando só uma casa, nem só a parte litúrgica. Ele está lidando com as pessoas que trabalham, que fazem parte daquela corrente. Então, o importante é que, por quanto melhor estiver aquela corrente, o mental, né? o emocional daquelas pessoas, melhor vai ser o resultado do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que entender uma coisa. Não adianta o dirigente ser o detentor, ele conhecer todas as mirongas de santo, conhecer tudo, mas, justamente, o que é um banda prega? É isso, é o amor, a caridade, né? É o ajudar. Ele não está... É, exatamente, ouvir, saber, apenas ouvir o desabafo do irmão, isso já ajuda, né? Então, isso também é praticar a caridade, isso também faz parte do trabalho, do nosso trabalho, não banda. E sobre isso, que o nosso irmão Alexandre Bahia acabou de dizer, eu quero, nesse momento, transmitir um recado para quem está nos ouvindo, seja um irmão dirigente, seja de que segmento for das nossas tradições ou até de outra religião, você, meu irmão, ouvinte, simplesmente, que amanhã ou depois pode ser um dirigente também, veja bem, caso não seja possível, caso você não se sinta preparado para ser um dirigente, que você se sente nos bancos de estudos de uma boa casa, porque existem várias boas casas dando cursos preparatórios para dirigentes, está certo? Assim como outros necessitados que procuram a nossa religião, não é isso? que você sente lá, porque, gente, olha só, a Umbanda não é absolutamente o que as pessoas erroneamente fazem dela, seja de boa fé ou de má fé, ela é muito, mas muito maior, aliás, todas as boas religiões são maiores do que os seus dirigentes, padres, pastores, bispos e até papas, está certo? Vamos, então, encerrando o nosso quadro Transformando do dia de hoje, nós ainda temos muita coisa boa aí para vocês, recados da semana, momento mirua, saravá Umbanda e, ainda, muitas informações aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às oito horas da noite e todo o primeiro sábado de cada mês às seis horas da tarde, Rua Goiás 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597 1323 2597 1323 ou www.temploestreladooriente.com Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Você está ouvindo o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Apresentação Luiz Fernando Barros Vai começar a obra do seu terreiro? EletroServe, reforma de imóveis, instalações elétricas, hidráulicas, pintura e rebaixamento de teto. Serviços com qualidade de confiança. Fale com o Ogã do Templo Estrela do Oriente Jefferson Durans. Anote aí 7823 2600 7823 2600 E diga que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras. EletroServe, elétrica e hidráulica, a obra do seu terreiro. Meu querido irmão Alexandre Bahia, hoje é dia 30 de maio, estamos às vésperas da chegada do mês de junho, mês de Exu, mês que a chapa vai esquentar, e você já começa falando pra gente que no próximo sábado teremos uma grande palestra falando de Tranca Ruas, diz pra nós. E vai bombar, Luiz, vai bombar com certeza. Tendo como expositor Pai Pedro Miranda, o Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Quem é Tranca Rua das Almas? A palestra se realizará no dia 6 de junho, sábado, às 15 horas, E neste mesmo dia nós vamos ter às 6 horas da tarde a sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente, lá no Templo Estrela do Oriente. Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com Pedimos ainda a doação de um quilo de alimento não perecível. Eu esqueço essa frase que é fundamental, porque nós temos lá os irmãos que são assistidos, com certeza. Antes de eu passar aqui pra minha irmã Cássia Chaves, já que o Alexandre Bahia falou sobre essa palestra de sábado agora, falando sobre Tranca Rua das Almas, Gente, mês de junho não adianta, hein? Os Exus estão aí do nosso lado, vamos falar deles. Se preparem, porque no próximo dia 21 de junho, a partir de 9h30 da manhã, o Miru apresentará o workshop Overdose de Exu, na Casa Mater da Umbanda. Anota aí o endereço. Rua Conselheiro Augustinho, 52 Todos os Santos. Diversos palestrantes, imagine, meu irmão, minha irmã, incluindo Tranca Rua das Almas incorporado, ele vai palestrar pra nós. Vídeos de Exus, pontos cantados, e ainda uma sessão com Exus e Pombagiras. Os ingressos são limitados, corram pra comprar apenas R$ 5,00. A partir de amanhã, você já pode ir buscar esse ingresso sem problema, nos seguintes locais. Anota aí. Templo Estrela do Oriente, lá na Rua Goiás, 548 Piedade, no Cuca, que é o centro de Umbanda, Caminhos de Aruanda, Rua Aiera, 526 Vila Cosmos, e lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Mater da Umbanda, onde vai acontecer o evento. Rua Conselheiro Augustinho, 52 Todos os Santos. Informações sobre o Workshop Overdose de Exu, 25971323, 25971323, ou pelo WhatsApp 999495494. Vou repetir, hein? 999495494. Corra, participe do Workshop Overdose de Exu. Os ingressos são limitados, tá? E a gente conta com vocês para que a gente possa fazer aquela grande homenagem a Exu, no dia 21 também, e sem esquecermos que nós vamos aprender muito sobre essa falange. Tá legal? Minha irmã Cássia Chaves fala para nós, já que eu mencionei a questão do aprendizado, sobre o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Pois é, meu querido amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, vocês gostam dos ensinamentos que são transmitidos aqui no programa? Vocês querem aprender um pouco mais? Estão abertas as inscrições para a 15ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. O curso vai ter início no dia 9 do 7, 9 de julho. Lá a gente aborda assuntos, né? Seu Luiz e Dona Flávia, assuntos sobre os rituais, sobre mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. A duração do curso é de cinco meses e o curso ocorre todas as quintas-feiras, das 8 horas às 10 horas da noite, no Templo Estrela do Oriente, lá na Rua Goiás, 548, em Piedade. Ou você também pode fazer o curso à distância no site www.aumbandasemfronteiras.com. Informações, maiores informações, no 2597-1323. Repetindo, 2597-1323. ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha irmã, meu irmão, prestem atenção. Ansiedade, medo, solidão e rotina são sinais de alerta. Redescubra o endereço da sua alma. Participe do workshop Sinais de Alerta. Palestras, carências afetivas com Vanderlei Oliveira, problemas no Axé, expositor Agnaldo Paviani, e com o médium Lívio Barbosa, a terapia Vidas Passadas, revelando uma de suas encarnações. E ainda, a manifestação dos pretos velhos Pai João e Pai Jacó. Participe do workshop Sinais de Alerta, dia 12 do 7, 12 de julho, a partir de 8h30 da manhã, na União Espiritista, Rua Conselheiro Augustinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Ingressos a R$ 10,00 até o dia 6 de julho, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, ou através do site www.temploestreladooriente.com. Informações, 2597-1323, 2597-1323, ou no WhatsApp, 999-49-549-5494, repetindo, 999-49-5494. Workshop Sinais de Alerta, resgate a sua autoestima. Minha irmã, Cássia Chaves, hoje, dia 30 de maio, amanhã, nós temos uma grande gira em homenagem aos pretos velhos, lá na União Espiritista. Conta pra nós. É isso, gente. Vamos lá, vamos participar de uma sessão festiva em homenagem aos pretos velhos, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil. Amanhã, domingão, todo mundo em casa, tranquilão. Vamos lá, 16 horas vai começar a nossa festa em homenagem aos pretos velhos, lá na União Espiritista, que fica na rua Conselheiro Agostinho, número 52, em Todos os Santos. Ali, do ladinho do Norte Shopping, tá? Maiores informações no site www.novaueub.com.br ou pelo telefone 3283-9191 3283-9191 União Espiritista, a Casa Mater da Umbanda. Olha, outra grande atividade que nós vamos ter é na segunda-feira, depois de amanhã, dia 1º de junho, já iniciando o mês dos nossos guardiões. Uma grande gira de consulta lá no Templo Estrela do Oriente, Bahia. Isso, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 1º de junho, às 20 horas. Sessão de consulta com os Exus e Pombagiras. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323 2597-1323 Lembrando que a abertura dos portões e distribuição de fichas, gratuita de fichas para as entidades, se dão a partir de 18 horas. Maravilha. E já que nós teremos essa gira na segunda-feira, eu quero lembrar a todos os irmãos o seguinte, neste mês de maio, nós realizamos um maravilhoso festival sobre as cantigas do povo do Oriente. Olha, grandes cantigas foram apresentadas, chegaram através de muitos médiuns do Templo Estrela do Oriente, e aqui do meu lado, o nosso irmão Alexandre Bahia, como um grande canal mediúnico que ele é, ele recebeu uma cantiga linda que foi considerada vencedora do nosso festival. Então, nós vamos apresentar para vocês, porque nós já estamos trabalhando para a gravação do primeiro CD da Falange Espiritual do Povo do Oriente, que isso vai atender ao nosso segmento de Umbanda, que precisa trabalhar com essa falange, com esses espíritos dentro da sessão e ainda não conhece os seus pontos cantados. Então, bota para nós aí, Cláudio, um pouquinho da música tocado no violão. Povo do Oriente não tem atabaque, viu, gente? Vamos lá. Shalom! Salve as forças do bem, salve todo o povo do Oriente. Shalom! Do sol nascente e atravessam o portal Os nossos mestres para nos livrar do mal curar feridas do corpo e da mente Sua falange vem chegando É o povo do Oriente Então deixa aí no fundo, meu irmão Cláudio, para vocês verem que é uma outra dinâmica, né, povo do Oriente. Comecem a se acostumar, meus queridos irmãos, porque hoje dentro de uma casa de Umbanda dificilmente a gente deixa de encontrar como se chama de sala de cura, né, lá no Templo Estrela do Oriente nós chamamos de sala de tratamento espiritual. Isso nada mais é do que os médicos do astral, os enfermeiros do espaço, os terapeutas da grande espiritualidade trabalhando e que são, na verdade, entidades que compõem a falange do povo do Oriente. Então, vocês verem que é um ponto maravilhoso, lindo, uma música muito bonita que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos harmoniza e essa é a dinâmica da falange do povo do Oriente. Inclusive, se você quiser ver até como é que, como é que é esse trabalho do povo do Oriente, nós publicamos no próprio Facebook do Templo Estrela do Oriente um vídeo de cinco minutos. Acessem lá que vocês vão ver como é que isso acontece lá na Casa da Cabocla Jurema da Praia. Então, queridos irmãos, nós vamos rapidamente para um bloco comercial e já já estamos de volta com o Momento Mirua, com o Saravá Umbanda, tudo isto aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Salve a força dos nossos mestres. Shalom! Salve o povo do Oriente Salve as forças do bem Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às oito horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês, às seis horas da tarde, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323-2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira 3351-7555 3351-7555 O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Bras de Pina 2271-Vista Alegre Pedidos 3351-7555 3351-7555 Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras Rituais, Mediunidade, Incorporação, Orixás, Entidades, Trabalhos Espirituais, O Desenvolvimento Mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras das 8 às 10 da noite no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548-Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com Informações 2597-1323 2597-1323 Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé. Em homenagem aos casais apaixonados Grupo Swing Corporal Festas, shows, eventos em geral Acesse facebook.com Barra Grupo Swing Corporal Contatos para shows 987-477-047 De novo 987-477-047 Grupo Swing Corporal O melhor do samba Ao som do pandeiro Você vai cantar E do pagode Participe do Mirua Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã O Mirua O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros Acesse www.mirua.com.br Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã O Mirua Rumo à Regeneração Momento Mirua O movimento As atitudes E os sentimentos Lançando sementes Para a nova era O segundo encontro Café com Axé Terá o tema A Educação Espiritual Infanto Juvenil Nos Nossos Terreiros Ele será promovido Pelo Mirua No dia 14 de junho Um domingo Às 9h30 da manhã No Cuca Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda Rua Aiera 526 Vila Cosmos Rio de Janeiro Se por um lado A entrada é franca Por outro lado É obrigatória A confirmação da presença Até 8 de junho Através dos seguintes contatos 2597-1323 2597-1323 Ou pelo WhatsApp 999-49-54-94 999-49-54-94 O projeto Café com Axé É uma excelente oportunidade De discutirmos a nossa religião Para tanto, devemos sair dos limites dos nossos terreiros Para que possamos pensar no amanhã Uma realização do Mirua Rumo à regeneração Você está ouvindo o programa A Umbanda Sem Fronteiras Apresentação Luiz Fernando Barros Boa noite Você está na Metropolitana AM 1090 Atenção Este veículo de comunicação É reconhecido pela AMA Associação Nacional de Mídia Afro Pelo seu comprometimento com a responsabilidade E a ética da cultura afro-brasileira No programa Umbanda Sem Fronteiras Saravá Umbanda O dia a dia nos terreiros As dúvidas e a doutrinação Vá todas as pombas giras Girar Programa Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados De 21 às 22 horas Aqui pelas ondas da rádio Metropolitana Em 1090 KHz Lembrando meu querido irmão Que na próxima segunda-feira Depois de amanhã Teremos a nossa gira de consulta Com nossos Exus e Pombas Giras Às 8 horas da noite Lá no templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro Obviamente dando o pontapé inicial No mês dedicado aos nossos guardiões Não é verdade? Então não esqueçam disso E eu quero dizer para você que me ouve Meu irmão, minha irmã Que ansiedade, medo, solidão e rotina São sinais de alerta Redescubra o endereço da sua alma Participe do workshop Sinais de alerta Palestras Carências afetivas com Vanderlei Oliveira Problemas no Axé Expositor Agnaldo Paviani E com o médium Lívio Barbosa A terapia Vidas passadas Revelando Uma de suas encarnações E ainda teremos A manifestação dos pretos velhos Pai João E Pai Jacó Participe do workshop Sinais de alerta Dia 12 do 7 A partir de 8h30 da manhã Na União Espiritista Rua Conselheiro Augustinho 52 Todos os Santos Rio de Janeiro Ingressos a R$ 10 Até o dia 6 de julho Informações 2597-1323 2597-1323 E os ingressos podem ser adquiridos No Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Ou no site www.temploestreladooriente.com Lembramos também que informações podem ser obtidas através do WhatsApp 999-49-54-94 999-49-54-94 Workshop Sinais de alerta Resgate a sua autoestima Minha querida irmã Cássia Chaves E as perguntas de hoje do quadro Saravão Banda Muito bem Luiz, vamos lá Nós vamos começar com a pergunta da dona Dalva Ribeiro Lá da Tijuca Ela escreve pra gente Dizendo o seguinte Que ela ouviu falar Que ela não tem oportunidade de escutar o programa todos os sábados Que ela escuta depois pela internet E que ela está sabendo que existe o risco do programa Não ser mais apresentado No próximo mês E ela queria saber por que Que esclareça isso O interesse dela Porque ela gosta do programa E queria saber por que existe esse risco do programa Não ser mais apresentado O nome dela é Dalva, não é isso? Isso, dona Dalva Minha irmã Dalva, o nosso Saravá Fraterno Obrigado pela sua preocupação Existe sim, minha irmã Porque o que acontece Esse programa, ele tem um custo Da ordem de 3 mil reais mensais E esse valor, ele é Vamos dizer assim Quase que integralmente Bancado pelo Templo Estrela do Oriente Instituição da qual Eu sou um dos dirigentes Junto com a dona Flávia E a nossa casa Como instituição Trabalha exclusivamente De forma caritativa Ela não tem condições mais De absorver esse custo Então nós estamos mobilizando Irmãos da nossa casa Os ouvintes Entre outros Para que esta ferramenta Que é o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras Ela Possa prosseguir Transmitindo As mensagens da alta espiritualidade Modificando corações Pensamentos Atitudes Só que para isso A gente precisa Mobilizar todos os irmãos No sentido de acharem Um empresário Que queira nos ajudar Ou então Até mesmo Através de doações Espontâneas Não há qualquer problema E eu vou inclusive Dar todas as informações Você pode Você, minha irmã Dalva E todos os irmãos Podem pegar Um lápis Uma caneta Um papel Eu vou passar as informações Primeiro Os nossos telefones De contato Para vocês saberem De que forma Podem ajudar Porque a gente Inclusive Tem recebido Ligações De irmãos Que não tem Condições financeiras De ajudar Mas que Estão também Orando por nós E a gente agradece Mas na realidade A gente está precisando Desse aporte financeiro Para poder Vamos assim dizer Continuar honrando Esses compromissos Aqui da rádio E continuar Trazendo Essa excelente Ferramenta Que é o programa De rádio Umbanda Sem Fronteiras Então é assim O telefone Do templo Estrela do Oriente É 25971323 Vou repetir Mais duas vezes 25971323 25971323 Você pode ligar Saber as informações E eu vou passar Aqui De antemão Os nossos Dados bancários Os dados bancários Da instituição Para que a gente Possa realmente Ter condições Banco Itaú Agência 0409 Conta corrente 41657-5 Em favor de Templo Estrela do Oriente Vou repetir Banco Itaú Agência 0409 Conta corrente 41657-5 Eu torço Para que a espiritualidade Realmente nos ajude Temos feito A nossa parte Estamos correndo Atrás Ainda de pessoas A gente sabe Que o preconceito É muito grande A acomodação Das pessoas Em também Não querer ajudar Também É bastante intensa Na verdade A gente sabe disso E estamos fazendo O possível Impossível Para mantermos A programação Se porventura Isso não acontecer É o que eu costumo dizer Será Uma vitória Das trevas E eu espero Que elas Não Triunfem E que o bem Possa continuar Sendo levado Até vocês Tá certo Minha irmã Dalva Vamos trabalhar Fique com Deus Mais uma pergunta Vamos lá Temos sim Luiz Temos a pergunta Da Lourdes Vieira Ela manda Isso é bem interessante Aqui Ela colocou como título Aqui Riquezas E é bem interessante Vamos lá Fiquei Recentemente Viúva Meu falecido Esposo Foi um homem De bom poder Aquisitivo Mas Excessivamente Materialista E que desencarnou Com câncer Após um ano De sofrimento Certa noite Olhei para o meu marido Padecendo no leito Do hospital Sendo vencido Lentamente Pela doença Quando perguntava Para mim mesma De que adiantava Naquele momento Propriedades Riquezas E todos os seus Bens materiais De que ele dispunha Se tudo estava Ficando para trás Como é o nome dela? É a Lourdes Lourdes, minha irmã O nosso Saravá fraterno Veja bem O O nosso A nossa forma de proceder O ser humano De uma forma geral E obviamente Eu não estou excluído disso Porque ainda Ainda tenho Muitas carências Mas o ser humano De uma forma geral Ele tem como Acabei de falar Sobre isso Nesse momento Que a gente falou Aqui do patrocínio Do programa O ser humano Ele tem como Característica principal A acomodação O ser humano Ele é acomodado Se não fossem Os nossos desafios Os nossos problemas As doenças Que nos afligem Nós iríamos Passar Toda a nossa existência Sentada Num sofá De braços Cruzados Vendo A vida Passar Essa é a realidade Nua e crua A nossa vinda Para esse planeta Ela ficaria Indiscutivelmente Sem qualquer tipo De efeito prático Então nós precisamos Ser molestados Sim Pelos sofrimentos Pelas provas Pelas expiações Entendeu? Nós precisamos Ser cutucados Pela espiritualidade Para que a gente Levante do sofá Para que a gente Saia da zona De conforto Como diz a espiritualidade Superior E para que a gente Vá à luta Para que a gente Entenda que nós Não somos Deste mundo Nós estamos Neste mundo Mas não somos Deste mundo Você está entendendo Como é a coisa? Então Não adianta Nada Você pode ter A fortuna Que você tiver Você pode ser Quem você for Porque na hora Do chamamento Na hora Que nós temos Que passar O nosso quinhão Vai passar Pode ter O volume Que tiver Na conta bancária Em bens Não importa E isso É muito Muito bom Deixar claro E isso Vem Não é agora Não é amanhã Não é depois Mas vai chegar A hora De todo mundo Ter a sua doença De ter a sua dor De desencarnar De desencarnar Todo mundo Sem do ter Menor dúvida É claro que A forma Como nós Desencarnamos Indiscutivelmente Ela está Atrelada Aos nossos Comportamentos Nesta vida E nas vidas Passadas Isso aí também Minha amiga É Vamos dizer assim Líquido e certo E olha Nós temos N exemplos N exemplos Eu vou te dar Apenas dois Para você ter uma noção Primeiro O maior brasileiro De todas as épocas Francisco Cândido Xavier Chico Xavier O que ele falou? Eu gostaria De desencarnar Num dia Em que A minha pátria O Brasil Estivesse Feliz da vida O que aconteceu? Ele desencarnou No dia Que o Brasil Foi pentacampeão Mundial de futebol E de forma serena E de forma tranquila Ele retornou Para a pátria espiritual Segundo exemplo Dona Zilmeia Moraes Filha De Zélio Fernandino de Moraes Aparelho do Caboclo Das Sete Encruzilhadas Entidade responsável Por trazer a mensagem Da Umbanda Para este plano Ela Que era Dirigente Da Tenda Espírita Nossa Senhora Da Piedade A primeira Tenda de Umbanda A surgir Neste plano Por orientação Do Caboclo das Sete Encruzilhadas Ela como Dirigente Desta Tenda Ela teve O seu desencarne Às seis horas Da tarde Do dia De Nossa Senhora Da Piedade Então Minha irmã A espiritualidade Sempre esteve E sempre estará No comando Para que tudo Seja colocado De acordo Não com a nossa vontade Mesquinha E matura A nossa vontade Própria Mas sim De acordo com os Desígnios De Deus De acordo com a vontade Da alta espiritualidade Então minha irmã Fique tranquila Porque tudo Porque tudo aquilo Que o seu Marido Passou Obviamente Veio de acordo Com o merecimento Dele Veio para o Crescimento espiritual Dele Precisamos entender Isso Não existe Sofrimento Existe Crescimento Não vamos esquecer Nunca Dessa questão Tá certo E Vamos agradecer A Deus Porque mais uma vez Lembrando O grande Chico Xavier Ele dizia Que não gostava Que Vamos assim dizer De passar Por momentos Onde ele tinha O céu de brigadeiro Onde ele tinha O mar de almirante Onde as coisas Estavam correndo bem De forma tranquila Porque nesses momentos Ele não conseguia Crescer espiritualmente Ele gostava Dos momentos De turbulência Né Das ocasiões Dos altos e baixos Da vida Porque a partir Dali Ele estava Aprendendo Então É com essas Palavras Sábias Deste Grande ser Espiritual Que um dia Esteve encarnado Aqui Que nós Exatamente Colocamos Para você Deixe seu coração Manso Acredite que O seu esposo Está Ao lado de Deus Porque Independente De tudo Que ele passou Ele também É um filho De Deus E nós Se estamos Nesse momento Vivendo Um momento Desafiador Nas nossas vidas Nós somos Filhos de Deus E Deus Que é o melhor Para nós Deus deseja Que nós Saiamos Dessa zona De conforto E que a gente Vá A luta A luta Quer dizer Ir Em busca Do irmão Em busca Da irmã Que nós Possamos Principalmente Gostar De nós Possamos Gostar Primeiramente De nós Para que Depois nós Possamos Gostar Dos nossos Irmãos E Finalmente Possamos Amar a Deus Está certo Assim Minha irmã Fique em paz Porque eu tenho Certeza Que a espiritualidade Também Está ao seu lado Meu querido Irmão Alexandre Bahia Encerramos A nossa Nosso quadro Saravão Banda No dia de hoje E vamos Para o nosso Boa noite Meu querido Irmão Boa noite Luiz Boa noite Cássia Boa noite Queridos Ouvintes Boa noite Família Tel Olha Quem teve Oportunidade De ouvir Isso Que a gente Ouviu Agora A gente Não precisa Dizer Mais nada Acho Que é Para as Pessoas Refletirem Durante A semana Principalmente Sobre Esse comentário Que o Luiz Fez Muito Brilhantemente Agora No final Do programa Minha Querida Irmã Cássia Chaves Para o seu Boa noite Muito boa noite A todos Boa noite Luiz Bahia Boa noite Queridos Ouvintes Boa noite Família Tel Um ótimo Domingo Para vocês Uma ótima Semana E vamos Botar a cabeça Para pensar Nisso Com certeza O apego É uma coisa Muito séria E a gente Tem que pensar Isso Para que servem As coisas Materiais Sem dúvida Vamos pensar No outro lado Queridos irmãos Encerrando mais uma vez O programa A Umbanda Sem Fronteiras Até o próximo Sábado Se Oxalá Assim o permitir Ouçam Ouçam a mensagem Que chegará Agora Para vocês Que chama-se Lição de Vida E Fiquem com Deus Lição de Vida É extrair É extrair É extrair De cada palavra Cada ato Cada situação Um pensamento Amplamente positivo A passagem terrena É uma etapa difícil Porém Torna-se Simples Favorável Para aqueles Que compreendem A espiritualidade Em cada gesto Viver É ser feliz Ou seja É harmonizar Os sentidos Com a natureza Respirar O hálito Puro Do mundo Astral É sentir Em cada Célula Do corpo A presença De Deus Lição de Vida É entender Corrigir E aplicar Os ensinamentos Transmitidos A presença Onde A presença Onde 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 Legenda Adriana Zanotto